Up TV está hoje aqui em Estiva Gerbi para conferir o super lançamento do loteamento Jardim Aurora. Este loteamento que traz a oportunidade de muitas famílias mudarem essa qualidade de vida tão sonhada. E nós vamos falar um pouco mais deste loteamento, de toda a infraestrutura, da grande oportunidade que as famílias têm para fazer um investimento com uma entrada bem facilitada e uma parcela super acessível e tem muitos benefícios. Nós estamos aqui para conferir tudo o que vai rolar neste lançamento e você é nosso convidado. E um dos idealizadores para trazer esse loteamento aqui para Estiva Gerbi é o Rubens. E eu queria que ele falasse o porquê da escolha deste local aqui. Conta para a gente. Oi Juliana, a escolha foi muito importante considerando o potencial da cidade. É uma cidade hoje muito próxima de Mojiguassu. Podemos dizer que está coladinha em Mojiguassu. Um desenvolvimento grande, a cidade vem crescendo a cada dia e a localidade também. Essa proximidade aí a 50, 100 metros da prefeitura, eu acho que é uma região que está crescendo bastante e isso vai trazer grande desenvolvimento para a cidade. E com essa quantidade de lotes, esse potencial de crescimento, a gente vai ter uma expectativa muito boa. Temos aí um córrego aqui do lado, maravilhoso, com água limpinha, cristalina. Isso dá uma caminhada ecológica ao entorno dessa mata ciliar, né, que foi preservada. Eu acho que isso é muito importante. Temos aqui um pet park, um futebol society, uma quadra de areia, uma coisa que vai trazer um benefício para a população. Quando eu vi o nome da cidade que foram me oferecer, Estiva Gerbi. Eu tive um relacionamento com essa cidade, quando não era cidade, era bairro, há 45 anos atrás, né, eu tinha 20 anos. Eu vim comprar a primeira remessa de piso e azulejo para a construtora nossa de Osasco. A Cerâmica Gerbi, que hoje não existe mais, mas aquela... E quando eu vi esse nome, eu tive a curiosidade de vir. Quando eu cheguei aqui, eu tive a surpresa de aqueles senhores que eu trazia cheque, que eu fazia pedido, que eu comprava. Eram os mesmos que estavam me cedendo a área. Ali foi uma emoção gostosa, que foi um relacionamento há mais de 20 anos que eu não tinha conhecimento mais deles. E ali começou. E conseguimos aqui aprovar o loteamento na terra deles, acertar tudo e lançar 734 lotes, uma cidade que já fez parte do meu passado. Eu, primeiramente, já estou aqui em Estiva Gerbi desde 87, então eu vi o crescimento, o progresso da Estiva. E devo falar para vocês que nesses últimos seis anos aí de gestão política, a Cláudia Botelho à frente do trabalho, buscando essas melhorias para a cidade. E eu vi, neste loteamento, a oportunidade de estar investindo, de uma certa até mais facilitada, o parcelamento para todos aqueles que não têm a condição de estar comprando o lote à vista. De uma certa forma, facilitado para a gente poder estar investindo. E eu acredito em Estiva Gerbi, porque eu já estou aqui desde 87, minha família está toda aqui, meus filhos, meus netos nascendo agora. E nós estamos aqui para falar de um empreendimento que, na nossa concepção, ele traz duas grandes vantagens. É o investimento com um preço bom e uma qualidade de vida fantástica. Localização, minas próximas, área verde, arborização. Ou seja, isso não se encontra mais, está acabando. E nós temos isso muito próximos de nós. Então, é um investimento maravilhoso, fantástico. Mujiminim está presente, nós estamos presentes para incentivar, porque tudo que é bom merece ser incentivado. E eu tive o prazer agora de presenciar um momento de muita alegria. O Gerson acabou de adquirir aqui no Jardim Aurora o seu loteamento. Gerson, primeiramente, parabéns. E eu quero fazer a pergunta. De onde você é? De que cidade você é? Mojiguassu. Mojiguassu, que fica 10 minutinhos aqui de Estiva Gerbi, certo? Rapidinho. E por que você escolheu adquirir e fazer esse investimento aqui no Jardim Aurora? Eu vi, na verdade, uma propaganda no Facebook. Aí eu vim conhecer. Aí em contato com a vendedora Juliana, eu acabei interessando em um. Comprei só um porque a situação financeira não está muito legal, senão compraria mais. De fato, o lugar é muito bom, um ponto bem estratégico, do lado da prefeitura, a 10 minutos de Mojiguassu, fácil acesso para outras cidades. E eu percebi também, e procurei me informar, é um lugar que está tendo um bom crescimento. Então, vale a pena investir, sim. O cliente pode escolher lotes de 160, 200 metros, 300 metros. Então, de 160 a 300 metros. E o legal, gente, a gente conseguiu fazer um formato que a parcela ficou muito barata. Não existe aqui na região você comprar um lote de 69.990, dar uma pequena entrada. A gente facilita a entrada em 3, 4, se espremer até em 5 pagamentos, certo? E você vai pagar parcelinhas a partir de 4, 7, 8, tá entendendo? Então, é muito barato, vale muito a pena. Um bairro totalmente, vamos falar um pouco agora do empreendimento. Um bairro novo, é um novo projeto para Estiva. A gente está trazendo aqui uma oportunidade de mudança para a cidade. Ou seja, um bairro novo, todo planejado, né? Vai ter uma opção de lazer muito bacana. Vai lá, a pracinha poupete, pista de caminhada, quadra. Tudo que você não encontra em outro lugar aqui em Estiva. Você vai encontrar onde? Aqui no Jardim Aurora. Então, vale muito a pena esse investimento. Um valor pequeno de parcela, eu vou repetir, porque o pessoal quer saber quanto vai pagar. Tá? Então, uma parcelinha de 4, 7, 8 apenas, você vai estar participando desse investimento grandioso que está acontecendo aqui em Estiva. Nós já estamos com 70% da obra concluída de infraestrutura. Isso não se vê em lugar nenhum da região. É o primeiro loteamento onde você pode chegar na frente do lote, sabendo que você está pisando no lugar que os tubos já estão debaixo da terra. Ou seja, isso traz para você o quê? A nossa credibilidade e a certeza que, com certeza, você vai ter a entrega com tudo que está combinado em contrato. Tem muita gente do âmbito comercial vindo para cá, então vai ser um novo bairro, vai ser um novo centro de Estiva Gergo. Vale muito a pena. Viu só quantos benefícios, quantas comodidades que nós apresentamos hoje no lançamento aqui do Jardim Aurora? E se você também ficou encantado com este empreendimento que trouxe inovação e um novo conceito em morar bem e qualidade de vida para você e para sua família, todos os contatos estão aqui disponíveis. Não perca a oportunidade de investir em algo que vai fazer total diferença na sua vida e, com certeza, com uma proposta que cabe no seu orçamento, que cabe no seu bolso. Então, entre em contato e já sabe, morar bem em Estiva Gerbi é morar aqui no Jardim Aurora. E aí E aí